Salve rapaziada e tio Lima trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Como todos já sabem, saiu aqui no G1 que o Renato estava sendo alvo de investigação da PF e tal, vários canais já postaram aí pra vocês Então eu queria mostrar pra vocês aqui que o Renato acabou de se posicionar sobre essa questão Então vamos lá dar uma olhada e depois eu passo pra vocês o que é que eu acho sobre tudo isso aí, valeu, vamos lá Vindo aqui pra poder me esclarecer pra vocês, afinal de contas tá rodando tanta notícia aí, tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça Então os meus advogados agora vão dar entrada pedindo pra ver esse processo e aí em si eu vou entender o que consta nessa investigação Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios Então todos os sócios sofreram busca e apreensão Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação Ela foi fundada pessoal em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história Ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia com 71 anos de idade ainda é a grande administradora a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa Uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais Uma empresa que trabalha totalmente regulada Então pra mim, pra minha sócia e pra todas as pessoas foi uma surpresa Como foi pra você também Mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês De você que conhece a minha história, que sabe o quanto eu trabalho Que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts Como eu fui construindo cada uma das empresas Como eu trabalho todo dia Então muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês Por cada mensagem, por todas as postagens Obrigado de verdade E logo que eu tiver acesso a esse processo Eu divido com vocês o que realmente foi Porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi Valeu, um beijo e obrigado aí por todas as mensagens E é isso aí rapaziada, tá aí a declaração dele Muita gente aí, cara, já falou bastante sobre isso A gente sabe que a investigação da Polícia Federal é algo bem minucioso Porém, como vocês sabem, foi pedido, né? Feito um pedido de prisão E um negócio que eu achei bem interessante, rapaziada, é o seguinte Foi feita a investigação, tanto na casa quanto na fábrica Antes da reportagem, antes dessa reportagem aqui Foi feita essa investigação, foi feita essa busca e apreensão Tanto que tem a foto do Policial Federal aqui na casa do Renato E se tivessem encontrado alguma coisa Eu acredito que já teria, né? Já teria alguma coisa, já tinham falado alguma coisa sobre Que encontraram isso ou que encontraram aquilo Só que o nome do Renato é um nome muito forte Então, pra que se tenha ênfase nessa investigação E a Polícia Federal tenha toda aquela ideia de que Ó, tá vendo? Nós estamos fazendo trabalho independente Se o cara é famoso, se não é famoso Os caras acabam usando bastante o nome dele Mas aí, na minha opinião, o Renato se mostrou até bem tranquilo Nesse posicionamento aqui E eu acredito que agora é aguardar aí E ver quais serão as cenas desses episódios Aí eu vi algumas pessoas maldosas no Instagram Uns comemorando como se já tivessem certeza Outros dando uma de que Ai, eu já falei Mano, por favor, cara Às vezes a gente evita falar alguns nomes Não é por medo É porque, sabe quando você vê uma fossa Que é cheia de merda E você fala assim Ah, não vou mexer naquilo ali Não Tem pessoas no Instagram que é assim Tem pessoas que você fala assim Mano, deixa lá, deixa lá É melhor Porque Eu vou falar uma coisa pra vocês Quem torce pelo mal dos outros, cara Infelizmente, o seu destino é sempre perrengar É sempre ser um Zé Sempre ser alguém que ataca Nunca alguém que faz algo Tanto que O que eu vou falar aqui pra vocês, galera É uma realidade Quando eu era jovem Tinha por volta ali dos 18 anos mais ou menos Um cara deu com um paralelo de pipa na minha cabeça E o cara tinha 17 anos E começou-se ali um processo Entrou um processo Na época eu fui Me tornei cristão, né Fui pra igreja evangélica E acabou que Quando o cara completou 18 anos A polícia civil foi na minha casa Perguntar se a gente queria continuar o processo Sabe o que eu falei? Falei, não Deixa esse processo pra lá Foi coisa de moleque O cara me jogou a pé A gente tava no meio de uma briga E eu não queria que Uma briga de dois moleques Talvez manchasse a vida do cara Passado Dois, três anos depois O cara foi e morreu Então, rapaziada Fica aquela questão Pelo menos ele teve Três anos ali De uma dignidade Que talvez fossem três anos Dentro de um processo Talvez até três anos preso Por conta de uma tentativa de homicídio Porque foi constatado Pela forma Como ele me bateu com a pedra Então Às vezes Aquilo que você deseja O mal pros outros Cara Tipo Volta pra você Não tem jeito Então Essa é a minha opinião Deixando aqui pra vocês só O comunicado do Renato Se você gostou Deixa o like Deixa aí o seu comentário Dando a sua opinião Valeu Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Já aguardei qualquer novidade Qualquer notícia Eu passo aqui pra vocês Tamo junto